Boa tarde, beleza. Então, desculpa pela demora, tivemos um imprevistinho, mas nada que backup não resolva. Deixa eu botar um timerzinho aqui só para não me perder também. Beleza, então, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por estarem aqui. Sei que não é uma concorrência muito justa, eu estou concorrendo com o Martin, que está lá na principal, mas obrigado mais uma vez por estarem aqui. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de começar a talk explicando para vocês que não tem nada a ver com DBAs dead, aquela coisa que a gente vê por aí, que está tudo morto, não, não tem nada disso. O subtítulo diz muito mais. Porque a vida é muito curta para a gente ficar fazendo coisas manuais ou então ficar gerindo elas. E essa é uma questão central dessa talk, onde a gente vai estar falando sobre bastante coisa, bastante histórias. Antes eu queria só, enfim, fazer um jabazinho aí. trabalho hoje na Ongres Inc. Basicamente, a gente tem alguns... Falando da patota da Ongres, chegou aí. Basicamente, é uma empresa situada em Madrid. A gente trabalha, basicamente, um time que foi criado, basicamente, para suportar a comunidade Postgres e criar produtos no Postgres. Então, o Stackless é exatamente um desses produtos, onde, basicamente, a gente criou um operador Kubernetes. A gente vai falar um pouquinho dele. Se vocês viram também a palestra do Álvaro hoje pela manhã, ele matou a pau mostrando. Apesar da nossa internet não ajudar muito ali, deu para ver bastante coisa. Pretendo mostrar algumas coisinhas aqui também. Para quem também quer, estamos contratando. We are hiring, right, Álvaro? Então, essa é a ideia. Falando um pouquinho de história, o primeiro PGBR, para quem nunca viu a expressão antes do PGCom, o Fabrício explicou ontem, era a PGBR. Em 2015, estava lá. Ajudei, inclusive, a organizar o evento. Algumas figurinhas, o Fabrício ainda tinha cabelo preto, o Guedes já não tinha mais cabelo mesmo. Mas, enfim, a gente tem uma história bacana aí dos eventos. E eu gostaria de começar a talk perguntando para vocês. Basicamente, qual o time, até para mim conhecer um pouquinho do dia a dia de vocês, mas qual o tamanho dos times que vocês trabalham, ou de repente a tribo, fazendo uma homenagem para a Timbir aí. Quem trabalha em empresas que tem um time com mais de 100 pessoas? Não, no geral. Geral. Empresa, time, mais de 100 pessoas. Aí, beleza. Pode ser a empresa toda. Pode ser. Boa. E só o time de desenvolvimento, aí linha de produto, tecnologia como um todo? Também. Umas 10 pessoas. Bacana. Esses que já levantaram, ok, não precisam mais, mas pessoas que trabalham em times até 50 pessoas de tecnologia. Oh, já temos quase o resto já, né? E tá bom. Agora eu vou setar a expectativa onde eu preciso que a gente converse um pouco. Times de até 25 pessoas. Ah, tá bom. É verdade. Mas aqui é só menor que 25, né? Isso. Perfeito. Obrigado. Bacana. Bacana. Então, basicamente, a gente fala de um modelo startup, né? Ou então da mentalidade, talvez. Porque startup, uma empresa de 100, 200, pode ser também. Porque é a mentalidade que traz isso, né? Você pivotar o negócio e por aí vai. Mas falando do modelo startup, vocês vão entender um pouquinho as dores, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já passou, tá passando ou então tem alguma expectativa em relação a isso. Então, vamos lá. Qual é a realidade de uma empresa que hoje inicia querendo validar um produto, né? Colocar no mercado, ver se ele dá certo, se tem fit e obviamente ganhar dinheiro, escalar ele, né? Tá, mas beleza. A gente tá num evento de uma da, pra mim, a principal ferramenta de banco de dados do mundo. E o bom profissional esse que a gente fala, né? Que tem que ser um DBA mesmo, né? Ou então com pouca experiência, muita experiência. Ou então uma pessoa já mais focada em automação, né? DBRE, mais focado com todas essas boas práticas que a gente trouxe lá do mundo DevOps. E ainda a gente bebe disso, né? Será que a realidade dela consegue contratar 10 DBAs, né? Como é o time do iFood que, pô, é pouco para o que eles têm, né? Principalmente. Mas é um desafio, né? Quem tem aqui mais de 2 DBA no time? Show de bola. Mais do que 5 DBA? Show de bola. É, vamos começar a compartilhar aí, né? Boa. É difícil, né? Ou seja, tem que ter muita grana, cara. Assim, agora, botando a expectativa exatamente em relação a uma startup, né? Geralmente uma startup mal consegue se manter, manter o time core de desenvolvimento, né? Então, a gente está falando aqui de automação, de levar para um outro nível. Como, por exemplo, o pessoal do iFood trouxe aqui de, cara, escalar, criar uma ferramenta que tomara que seja open source ali para a gente poder usar ela e tal. Mas é complicado. Eu digo isso com propriedade. Eu vivi isso durante, basicamente, 12 anos. Hoje trabalho em uma empresa, mas que é uma startup também, mas com outro foco, né? Mas a grana pega, né? E aí? Tu precisa de boas práticas, tu precisa fazer o teu produto acontecer, mas não tem dinheiro, né? Muitas vezes. Então, quem é que faz upgrade se tu não tem um DBA lá, então? Eu trabalhei. Cadê o Fábio? O Fábio Gás também trabalhou numa empresa onde nós não tínhamos DBA durante 12 anos. Nós não tivemos DBA. E aí, cara? Então, vocês... Pô, o que que tu tá fazendo no evento de post-regres, né? Não. O que que a empresa podia fazer? A empresa lá podia fazer simplesmente o que a grande maioria das empresas fazem, né? Que é, vou contratar uma consultoria, porque daí eu tenho uma grana específica para aquele mês, para contratar um nível de horas. E a gente usava essas horas não para ele fazer alguma coisa, mas sim para ele nos ensinar as boas práticas, né? E aí a coisa começou a fazer isso. Então, quem faz atualizações de versões? A gente com ajuda. Ou então, né? Falando do modelo startup, ele precisa de ajuda para fazer isso. Mas não deixa de ser necessário. É extremamente necessário. Faltou espaço em disco. E aí, o que que faz? Ataxa mais um disco lá. Cara, como é que faz isso? Será que a startup tem conhecimento, talvez, suficiente para montar a primeira estratégia para só atachar um disco? Será que não foi criado um EBS, ou então um disco específico lá, um volumão, pensando que é isso? Agora está com, sei lá, 1% de disco só disponível. O que que tu faz? Não tem jeito de atachar. Vou ter que criar uma outra máquina, sei lá, fazer qualquer tipo de outro provisionamento. Né? Sim, tem isso também. Legal. E quando o CPU não dá mais conta, né? Ah! Durante o dia, estou escalando. O meu produto está realmente sendo validado pelos meus clientes, ou então os que eu quero, né? Bacana? Escalabilidade. Uma palavrinha da moda, ou então, para quem já conhece e acompanha o mundo DevOps, na verdade, é uma premissa. Então, o meu negócio, o meu modelo de negócio, está escalando. Legal. Estou usando bastante CPU, vou ter que escalar a máquina. Hum! Geralmente não tem um DBA pensando isso à frente. Tu tem que resolver isso no dia a dia, possivelmente. Né? E aí eu tenho uma história bacana. que é basicamente, sei lá, num determinado dia lá, de uma semana para outra, crescemos 500 gigas. Cara, está entrando cliente para caramba. É isso que a gente queria, né? Vamos fazer esse produto dar certo em pouco tempo. E por aí vai, né? Ou seja, eu estou contando uma história, mas é a realidade da grande maioria das startups hoje em dia, no Brasil ao menos. E a gente foi investigar um pouquinho. Na verdade, tinha entrado no máximo 10 clientes só. Só que o modelo de dados que tinha sido criado fazia com que todos os dias todas as tabelas fossem reescrita. E o bloat acabou pegando. Ou seja, quando a gente olhava num alto nível, porque a gente não era especialista em disco, né? O que a grande maioria dessas pessoas mais focadas em dev não são. Cara, dado, muito dado, muito dado. Não, se tu for ver o dado físico, é muito pouco, né? Então, de novo, uma preocupação. Quem é que resolve isso? Quem é que entende isso? Quem é que gere isso? Esse mesmo time que não tem um DBA. Problema. Mas beleza. Aí a gente estuda. A consultoria diz que vácuo ajuda muito. Roda um vácuo full lá. Vai eliminar tudo que é bloat. E aí o negócio diz. Não pode ficar fora um minuto sequer. Como assim? Downtime de dez horas, oito horas, duas horas. Uma hora não pode? Não, não pode ficar um minuto fora. Caramba. E aí o que que faz? Isso não existe, né? Mudou o Padre Quevedo aí. Não tem como não ter downtime. Será? Sabendo que a gente sabe hoje, né? Estando aqui onde nós estamos hoje, a gente sabe que tem muita boa prática. A gente sabe que tem muito aprendizado a ser distribuído para entender que sim, um produto digital pode não ter downtime. Ou se tiver, segundos. Talvez por um switch over ou qualquer coisa parecida que tu sinta que cai alguma coisa se tu não tiver uma ferramenta na frente parando conexão. Enfim. Tá aqui. A gente começa a falar sobre SRE e a gente fala disso há no mínimo 13 anos atrás quando a gente fala sobre agilidade, quando a gente fala sobre, sim, manter o produto funcionando. A gente também fala sobre essa evolução desse sentido, desse conceito aplicado a database. Esse é um slide tirado de 2005 da talk que eu e o Fabrício fizemos onde a gente já falava sobre database techniques para evitar que tu faça um downtime, por exemplo. Legal. Deixamos de usar um tipo de dado e passamos para o outro. Drop column. E aí, cara, downtime? O que tu precisa fazer? Estratégia? Cria as colunas primeiro, faz depois da tua aplicação, não usa mais a antiga e aí depois, sim, quando ela não estiver mais sendo utilizada, pode dar drop column de boa. É isso aí. Então, de novo, tu começa a aprender. Ou melhor, o time tem que aprender para começar a suportar o negócio. Fazer com que aquilo realmente dê certo da melhor forma possível. E é possível, sim. Mas tudo dói. E nesse caso, não dói pouco. Dói muito. Vamos lá. Vamos criar uma startup nós aqui. Talvez nós quatro aqui. Somos uma startup. Então, a gente tem que ouvir o negócio. A gente tem que colocar em produção o quanto antes aquilo que a gente quer validar. Tem que ter qualidade. não pode ter downtime. Tem que manter o disco atualizado sempre com, no mínimo, 50 ou então, quanto mais possível, espaço em disco. CPU, tranquilaça. Tá bom. E quem é que desenvolve o produto durante o disco? Tem que ficar cuidando de tudo isso. Faz o depois de madrugada. Legal. Não é algo que eu aceito fazer depois de madrugada. Hoje em dia é inviável esse tipo de pensamento. Então, assim, dói. Dói muito. Porque tu tem que criar uma cultura de aprendizagem dentro do teu time. Fazer com que a gente seja uns leões para aprender tudo o que precisa. E ainda suportar o produto. A gente precisa investir muito em automação porque a gente não quer ficar fazendo deploy de madrugada. A gente quer apertar um botão e o deploy vai para a produção. E é isso. Ou então, tá sem espaço em disco? Um botão também, atacha um disco lá para mim. E é isso. Para isso, a gente tem que começar a criar padronização. Se não... Desculpa. O Marcos faz de um jeito. Eu faço do outro. O Luiz faz de outro. E aí? Padronização durante o time. Repasse de conhecimento. Por quê? O Luiz vai embora. Ele era o único que sabia mexer no banco. De nós quatro. Por quê? Porque ele gostava e a gente aproveitou. O Luiz foi embora. E aí? A ilha de conhecimento. Em times pequenos isso é mais comum. Mas existe em qualquer tipo de time. Então, você tem que sim investir em evitar as ilhas de conhecimento e repasse de conhecimento. Gente, olha do que eu estou falando. Contexto, gerência, responsabilidade sobre custo. Vamos colocar o novo banco no ar? Vamos? Legal. Bota. Bota um com, sei lá, um tera de disco. Vou pegar aqui a Amazon com o GP3, a IO liberado ao infinito. Final do mês, como é que é o billing disso? Tu não paga nem a infra. Se tu for nessa linha de não gerenciar essa parte. Então, assim, dói ou não dói? Dói, né? Às vezes a gente não para para refletir. E ver o quão no dia a dia a gente faz gerência de muita coisa. Mas dói muito. Bastante. Então, assim, esses times, esses produtos, porque de trás de um time tem sempre um produto, uma ideia, ele tem que estar sempre tentando exercer o estado da arte. Cá estamos nós. Tentando exercer isso. Aprender, repassar para os nossos times, para as pessoas que a gente trabalha junto. Então, assim, é criar uma holocracia dentro de uma startup. Para quem não conhece o conceito de holocracia, eu resumo aqui como é não ter chefe. Mas a coisa tem que ser feita da melhor forma possível. Então, assim, é difícil a orquestração disso tudo. Mas, beleza. Voltamos. Voltamos para o que interessa. A gente estava falando de startup ali. E o negócio da empresa? E o produto como é que está? A feature que tinha que ser lançada ontem e não lançou porque a gente teve que botar o banco com um novo disco no ar, ou CPU maior, sei lá, qualquer tipo de coisa. Cadê o foco da empresa? A gente está virando uma empresa de infraestrutura? Uma empresa, consultoria de DevOps, que a gente está fazendo o estado da arte e esquece do resto? Tem uma solução. Bora delegar a gerência. Nós aprendemos isso. Vamos para a manage services. Então, bota tudo na Amazon, tudo na OCI, bota tudo no Google Cloud, no Azure. E, cara, acaba de fazer deploy meia-noite, porque está tudo automatizado, precisa de mais máquina, dá um cliquezinho, ele faz, bota uma nova réplica no ar. Não é isso? Backup. Está tudo gerido por lá. Esquedula os jobs para fazer backup e ele vai fazer para ti. Ufa! Tiramos uma responsabilidade enorme do nosso colo. E o modelo startup é muito aderente a isso. Eu usei isso e sempre indico muito esse tipo de coisa. Mas tu começa a criar amarras. Bom, eu não quero citar nomes porque, enfim, todos são bons e têm as suas finalidades, mas alguns managed services de banco de dados não têm acesso à root. Tu não tem como fazer instalação, trazendo para o lado do Postgres, a instalar uma extensão que tu quer? Nada. Nada. Tu não consegue fazer isso. Tá, mas para o meu caso de uso não precisa. Show, que bom. É isso. Mas o momento que tu precisa escalar e ver bloat em 50% da tua database, o que tu vai fazer? Rodar um vacuum full. Não pode, não pode parar. E aí? Quais são as técnicas que a gente aprende para fazer isso? O pessoal do iFood comentou aqui, né? Repack. Legal. A melhor estratégia que hoje em dia a gente consegue diminuir bloat, por exemplo. Chega um ponto, a gente volta a falar do billing de novo. A gente está indo para um nível que a gente resolveu um problema interno, mas a gente agora criou outro. A gente está 50% a 50%. 50% do custo do produto e o resto a gente pega. Não, agora 10%. Opa, cara, esse mês de infraestrutura não tem nada para nós. Acabou para o labore para nós. Não tem mais. E aí? Realidade de muitos aqui ou não? Quem tem essa realidade hoje aqui? Que bom. E aí vem, né, de novo. Tá bom, mas se a gente paga isso e a gente consegue levar adiante o negócio, talvez valha a pena. Show. Mas ainda nós continuamos com a necessidade de manutenções. Quem é que faz as atualizações do banco de dados? Ah, o RDS faz. Faz se tu for lá apertar um botão e souber que tem nova versão de banco. Agora quem é que fica olhando isso? Quem é que fica gerindo isso? Né? Então, estratégia de backup. Show. É feito... A grande maioria dos managers service fazem isso. E o restore? Quem é que faz? Quem é que testa? Backup funcionou mesmo? Backup, para mim, só funciona depois que tu testa o restore. Quem tem política... Agora eu quero ver a verdade. Quem tem política de restore funcionando? Qual foi a última vez que rodou ela? Menos de um ano? Ah. Boa. Isso. Eu ia... Muito obrigado. Eu ia chegar lá. Eu testei, sim, quando eu criei. Quando que era? Dez anos atrás. Ah, muito bom. Parabéns. Reza. Exatamente. Backup é uma coisa, restaura a outra, né? Então, assim. Continua ou não continua? A necessidade ainda de se preocupar com isso. Continua. E os tunnings? SQL e tunning. A gente viu uma apresentação do meu amigo Alfredo, hoje de manhã falando sobre, né? Explan e tudo mais. Enfim, é uma realidade. Quando tu coloca uma query não planejada em produção, ela pode derrubar o teu produto inteiro. Simples. Precisa de alguém olhando isso. Bom, pode ser um desenvolvedor. Não precisa ser um DBA aí. Pode. Pode. Está aí o Alfredo mostrando que tem ferramentas para isso. Pool de conexão. Colocamos um produto no ar sem pensar nisso? Está bom. Eu tenho certeza. Em algum momento ele vai te derrubar. Se não pensou, pensa já. Monitoramento. A gente falou do SQL e tunning, aquela questão toda. Os recursos, eu preciso saber em produção. É a mesma coisa. Colocar algo em produção sem monitoramento é você entrar dentro do carro, ligar ele, acelerar e não ter para-brisa. Tu não está vendo o que está vindo na frente. Tu não está vendo como é que está o trânsito. Tu precisa ter o mínimo de informação. Opa! Lá vem de novo, né? Observability. Precisa, então, aprender sobre ler logs, aquela questão toda, mostrar gráficos. Quem faz? Nós quatro ainda. Não percam a ideia. Não contratamos mais ninguém. Não temos dinheiro, tá? Facilidade. Efetividade em crise. Estou com um problema. Onde é que está? Tem alguma coisa que me daria uma visão clara de olhar e apertar um botão e dizer beleza, era uma query no banco que estava alocando o mundo e agora eu destravei. Então, para a gente só não se perder, vamos fazer um review aqui. Eu disse que vamos investir em nós quatro aqui, sermos o estado da arte de time e de tecnologia. Nós vamos aprender o mundo. Precisamos de tempo, dinheiro e possivelmente vamos esquecer do nosso negócio. Então, não é uma boa. Talvez alguns apliquem. Faz negócio, faz sentido, desculpa. Também disse que vamos delegar. Vamos colocar tudo nas nuvens. Porque, de certa forma, isso nos livra de termos que gerir tudo isso. Se o billing não te jogar para baixo, tu consegue. Se não, tu ainda precisa do DBA, a pessoa essa que a gente tanto fala, do estado da arte também de gerência de banco e de TI como um todo, para continuar tunando as coisas, para continuar se preocupando na escala que tu queres. porque uma máquina com um disco só não vai fazer tu escalar. Então, tu tem que ter estratégias. Venho com vocês com a bala de prata. Não venho, não existe bala de prata nesse sentido. Seria muito a demagogia da minha parte trazer para vocês uma solução para isso. Na verdade, cada empresa cria a sua. A gente viu aqui o iFood criando a deles. E para eles faz total sentido. Eles têm, acredito eu, espero gerência de tudo isso. Agora, eu gostaria de trazer para vocês uma sugestão, que é o que hoje eu tenho focado muito, inclusive foquei a minha carreira nisso, que é para tentar ajudar o mundo a resolver melhor esse problema e olhar para coisas que até então eu também não conhecia. nós temos que, primeiramente, trabalhar naquilo que nós precisamos, o objetivo de uma empresa, uma startup é fazer o negócio dela subir. Certo? Então, a gente precisa trabalhar naquilo que gosta, naquilo que precisa. Essa talvez é a primeira chave. E a segunda é, sim, eu tenho que estar olhando o mercado e sabendo que, por exemplo, para dados hoje, e aqui eu vou me repetir, o Álvaro hoje pela manhã comentou, talvez a gente, quando pensa em database, a gente tenha que olhar para Kubernetes, sim, data on Kubernetes. Para quem não conhece, essa é a comunidade. Inclusive, esqueci de colocar o link aqui. Depois me cobrem, por favor. Mas, é uma comunidade que cresce muito. Na Espanha, lá fora, na Europa, enfim, fora do Brasil, está muito forte isso. Aqui no Brasil, a gente vê pouco. Quem aqui já participou de algum meetup de data on Kubernetes? O Álvaro, que é da Espanha, e o Sebastian, que é meu colega na ONG, e também participou de bastante coisa lá. Então, é isso. A gente, querendo ou não, a gente precisa. E aqui vem simplesmente um conselho, que é dizer, vamos olhar para isso. Vamos entender que tanto do modelo startup, quanto até mesmo um iFood da vida ou qualquer outra empresa, consegue praticar o estado da arte com muito menos esforço. e sendo um baita profissional. Porque você está aplicando uma solução que hoje já é referência e vai se tornar daqui, ou pelo menos no Brasil, daqui para frente, muito mais. Então, é isso. O Polchegas, trazendo para o nosso contexto aqui, rodando, on top of Kubernetes. Então, aqui a gente não deixa de falar sobre ainda a importância de um DBA, de um DBRE, todas as práticas que ele precisa saber. Mas o quão bom seria... Todo esse conhecimento, ele está não diluído, mas ele está talvez à vista. Ele está basicamente sendo mostrado através de uma ferramenta ou de ferramentas ao mundo afora. Porque essa é a parte mais legal que eu curto do mundo open source. E aí estamos aqui numa comunidade assim. Que tu pode hoje escolher qual tipo de ferramenta tu quer, falando de operador Kubernetes. Bacana? Podemos fazer tudo isso sim. Então, só para reforçar, deveríamos estar estudando sim, nós quatro. Mas olhando o que vai manter a nossa operação, o nosso negócio e o nosso lucro de empresa. E aí vem a ideia do Stackless, que só para finalizar que meu tempo já está encerrando também, eu queria só mostrar, na verdade, aqui na live, uma coisinha que a gente pode colocar tudo em nuvem e por aí vai, mas a gente continua ainda, nós, profissionais de TI, que temos conhecimento de quão importante é nós mantermos um banco saudável, com todas as operações rodando e se preocupando com elas. Então, vou só deixar de lado aqui o microfone um pouquinho. Perfeito. Obrigado. Temporário na minha máquina, não se preocupe. Temporário na minha máquina, não se preocupe. E aí em seguida요. Temporário na minha máquina, não se preocupe. Então, por exemplo, legal. A gente pode falar de inúmeras ferramentas e aqui eu não vou fazer benchmarking de nenhuma. Não vou fazer benchmarking de nenhuma ferramenta. Mas, por exemplo, quando a gente fala de... Vou criar um cluster simples aqui, tá? Então, vamos dar um nome para ele aqui. E aí eu vou dizer que... Tá bom, vou colocar duas instâncias porque eu já quero uma réplica, porque eu sei como um desenvolvedor... Aumentar? Obrigado, Sebastião. Eu sei como um desenvolvedor, eu tenho que melhorar um pouquinho a minha leitura de dados, então já vou colocar... E vou usar a minha última versão do Postgres que já está disponível. E com isso, vou colocar aqui só... 5 gigas e era isso. E vou criar o meu cluster. Possivelmente eu esqueci de algum dado aqui, ele está me pedindo, ele está carregando. Bom, o pessoal está querendo me correr aqui já, eu vou direto, é o que importa. Que é, por exemplo, vamos criar as operações que a gente tem que se preocupar no dia a dia. Cara, eu preciso atualizar o Postgres. Clica no botão e vê um gráfico para te dizer o que já foi atualizado e o que não foi. Eu preciso rodar vácuo. Agenda o teu vácuo por aqui e seja feliz. Não precisa sequer de um CLI. Então, a gente estava conversando sobre isso ontem ainda com o Sebastião. Talvez o que a gente não precisa mais é saber o profissional sabe Linux, quais versões e tudo mais. Sabe Kubernetes? Legal. Ele não vai precisar muito mais do que isso, talvez, para gerir algo nesse sentido. Então, essa era a ideia de trazer aqui para vocês, compartilhar um pouco desse sentimento meu, como brasileiro também, que a gente precisa falar muito mais sobre Data and Kubernetes e, obviamente, já existem ferramentas surfando isso, como o Stackers. Obrigado.